Presidente Rodrigo Pacheco, meus cumprimentos, parabéns pelo processo eleitoral, onde V. Exª foi eleito, por ampla maioria, presidente da Casa. Então, fico aqui meus cumprimentos ao senhor e todos os senadores e senadoras. Cumprimento hoje também os relatores dos projetos em pauta, o senador Marco Rogério e Confúcio Moura. Lembrando a todos que o novo ano inicia no campo do Parlamento. A responsabilidade dessa Casa é ainda muito maior. Os problemas sociais do Brasil são gigantes. A pandemia já matou 227.563 brasileiros. São 9.400.000 casos já confirmados. A vacina está chegando. Estamos imunizando, mas há passos lentos. É preocupante. O plano nacional é acanhado. É preciso agilidade. A vida não espera. Temos que manter o auxílio emergencial presente. Já vi falar de V. Exª, interessa a mais de 100 milhões de pessoas. A pobreza cresce assustadoramente. 12,8% da população, 27 milhões de pessoas, sobrevivem com R$ 8,00 por dia. Segundo o IBGE, ao total, são mais de 51 milhões vivendo na extrema pobreza. O desemprego é uma dura realidade. Quase 15 milhões de desempregados. 35 milhões de trabalhadores na informalidade. Ou seja, sem nenhum direito. Precisamos valorizar. O Senado já encaminhou a proposta nesse sentido. As micro e pequenas e médias empresas são empreendedores sociais também. Eles têm compromisso com a geração de emprego e de renda. É urgente a volta da política nacional de valorização do salário mínimo. Apresentei projeto nesse sentido para que volte à política de inflação mais PIB. Esse instrumento distribui renda, a economia anda, os municípios ganham, o país ganha, todos ganham. Apresentei proposta com muita convicção que a inflação mais PIB tirou o nosso salário mínimo no passado, que foi de 60 dólares, paga mais de 300 dólares. Os aposentados estão na expectativa da aprovação do 14º salário, já que o 13º deles será novamente esse ano antecipado para abril. Faço um apelo a essa Casa para que se vote a proposta que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo. Sou relator da matéria e é indicado pelo Presidente da Casa. Já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O racismo estrutural é uma chaga no Brasil. Tem que ser eliminada. Por fim, quero prestar ao Presidente minha homenagem a José Calixto Ramos, falecido em decorrência da Covid, na noite de ontem, presidente da nova Central Sindical e também da CNTI. Sempre estivemos juntos, fazendo o bom combate. Um dos maiores líderes do movimento sindical brasileiro. Um homem cordial nas palavras, nos gestos, sensível às causas sociais e humanitárias. Firme na condução das boas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Ao homenageá-lo, referencio aqui a memória de cerca de 230 mil vidas de brasileiros ceifadas pela pandemia. encaminhe, Sr. Presidente, no dia de hoje, um voto de pesar à família, encaminhada aos amigos, à nova Central e, no ator, lembre-se também, à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. O Calixto já tinha em torno de 90 anos. Se eu não me engano, 92. Mas nunca saiu do campo do bom combate, da batalha. Era um homem de diálogo, de muita conversa. Buscava sempre um entendimento, muito mais que um confronto. É isso que o Brasil precisa hoje. Obrigado, Presidente, pela tolerância de V. Exª. Sei que ultrapassei os três minutos, mas, ao mesmo tempo, cumprimento V. Exª. Está com muita convicção, com muita firmeza e, pelo que já vi nas suas entrevistas, mostrando ao Brasil que nós temos tudo para fazer esse país dar certo. Parabéns, Presidente.